Mulher, tá sempre certa em qualquer ocasião Por isso eu deixo ela achar que ela manda na relação Todo dia te agrado com o meu presente pra você fazer o que eu quero Quando você te falta dos meus carinhos Pretinho te atende sem mistério Vem, não vou ficar de lero lero A internet é tóxica, me sujo ou tá certo Pra não acontecer isso comigo, por esses motivos que eu oro Se eu ficar sem minha pretinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha baixinha, com certeza eu também choro Vem, vem, vem Eu tentei não ser moleque com você Eu tentei, mas quem não erra em 2023 Tava tudo perfeito esse ano até tu virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei E quem te disse que homem não chora? Te fiz gozar, te fiz gozar, mas eu pisei na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por, 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 por causa disso que os menor não namora É por causa disso clarecer não namora Tropa do complexo os menor não namora Tropa do complexo as novinha adora Quando toca essa, faz amiga rebola Quando toca essa, faz amiga rebola Quando toca essa, faz amiga rebola Vem, vem Não vou ficar de lero lero A internet é tóxica, velho Me sujo ou tá certo? Pra não acontecer isso comigo, por esses motivos que eu oro Se eu ficar sem minha pretinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha baixinha, com certeza eu também choro Vem, 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 vem Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023? Tava tudo perfeito esse ano até tu virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei E quem te disse que homem não chora? Te fiz gozar, mas eu pisei na bola Parou de ALC, chefe das beats Parou João D'Alestã Errei, pô, fui você Eu tirei a pergunta ainda, velho Tá ligado? A internet é tóxica, velho